Salve, salve rapaziada do colecionador na área e deu ruim no meu último item que eu acabei comprando que foi a Powerbank bateria do Sega Nomad, né? E como eu havia mostrado pra vocês, quem não acompanhou esse vídeo, o card tá aí acima e aí o que que acontece? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que da hora Colecionador, o que que foi que aconteceu? Bom, já entrei em contato com o vendedor também o vendedor já me deu um suporte, mas eu queria ressaltar pra vocês porque eu comprei pra fazer os vídeos da série Hackers no colecionador então o que que aconteceu? Mano, ela tá zerada, ela tá coisa linda, bateria pensa na bateria que tá, tipo, mano, essa caixa aqui, mano, ela tem quase 30 anos e ela tá em perfeito estado, né, mano? Caixa bonitinha, todas as laterais, tudo certinho deixa eu mostrar aqui, ó, e ali tá o meu do Nomad, ó, a minha do Nomad, tá os manualzinhos dela cadê? Vira aqui, aí, ó, pensa na caixa bonita essa aqui, mano, cê é maluco e ela é a irmãzinha dessa aqui, ó, né? fica as duas lado a lado e tal, ó aqui, mano, pai e filha aqui, mano, cê é doido só que aí veio com um problema, né? aqui tá ela aberta, né, vou mostrar pra vocês aqui desculpa a gente dar luz aqui, porque a luz acabou que não deu certo e aí eu abri ela é uma outra bateria, porque a original de época, ela vai pro saco mesmo, né? e essa daqui é uma outra só que aí, o que que aconteceu? ela não tá funcionando, né? esse fiozinho laranja aqui, o rosa, ó laranja, ele veio solto né? acho que devido a ficar chacoalhando aqui dentro, porque ela é solta, né? e aí, acabou quebrando né? aí, o que eu fiz? eu peguei um ferro de soda, peguei um estanho e eu falei, eu vou tentar colar aí eu colei aqui tudo bonitinho, tudo certinho só que aí, pai, aí que começou a dor de cabeça deixa eu ver se eu consigo fechar aqui fechar tudo certinho deixa eu fazer as coisas bonitinhas porque aí, fica legalzinho eu até coloquei a câmera no tripé porque a câmera no tripé, ela ajuda o rolê, tá ligado? você põe aqui, ó acho que agora apertou apertou aqui, ó agora, aí o que que acontece, ó eu vou ligar ela no Sega Nomad aí tem tipo essa aqui, ó deixa eu tirar um pouco pra vocês verem na câmera, né? acho que assim vocês conseguem ver deixa eu ver como que encaixa aqui certinho lembrando que a galera que é nova aí no canal se inscreve, deixa seu like dá essa força pra nós aí, ó deixa eu ver, aqui, ó encaixou, beleza e aí o que que acontece, ó eu posso ligar ela ligar aqui, ó eu coloco opa, aqui, ó é aqui, ó bateria, vou mostrar pra vocês agora, tipo assim o Sega Nomad olha que interessante, ó ela tá ligada aqui, né? e tá ligada lá na fonte o interessante é que a luzinha fica verde tanto lá como aqui dá a entender que já está carregada mas a bateria foi pro saco eu vou ligar o Sega Nomad né? e aí ele vai ligar perfeitamente tá, ó tudo bonitinho ó, tá vendo? da hora e aí, tipo assim com essa bateria eu posso usar ligado na tomada com ela por aqui ou com ele por aqui o que eu consigo entender? eu consigo entender que o Sega Nomad ele... a bateria, ela tá passando energia só que aí o que que acontece quando eu tiro a energia? ele desliga, pai é aí, deu ruim, né, mano? deu ruim no rolê e aí eu vou ligando ele aqui, ó ela até dá um pico de energia ó mas ela desliga a bateria ela não tá segurando carga, mano olha aqui, zica, mano não, caralhas mesmo ó aí você põe mais uma vez, ó ela não segura a carga, mano e aí, deu ruim nesse procedimento deixa eu ver onde é que tá o outro negócio o outro cartucho ele tava aqui ah, o... o adaptador de Master ô, Cleilton o adaptador tá funcionando certinho, ó tá vendo, ó é, cara eu coloquei nesse cartucho aqui pra testar, ó esse cartucho que eu comprei na Feira do Rolo de origem duvidosa põe cartucho de origem duvidosa no comentário, mano ó, que bagulho louco aí você põe no Mega aqui, ó e vai, pai ah, não não dá pra ligar com esse Mega aqui ele liga por aplicativo mas, ó ele fica bonitinho ali, ó coisa linda, né, mano? é, cadê aí? mas aqui eu tive uma decepção muito grande, mano porque o bagulho não funcionou aí o vendedor, ele me respondeu eu mandei uma mensagem aqui pra ele e tal né, expliquei o Cleilton, ele foi super atencioso, né olha o parecer dele, ó se você quiser, com certeza a gente vai fazer da seguinte forma tu manda pra mim de volta essa bateria e eu te devolvo o teu dinheiro ou se tu quiser levar pra uma outra pessoa consertar fazer esse reparo eu te dou um eu devolvo uma parte do que você pagou das duas que você escolher a gente resolve, né vai ficar despreocupado se quiser a devolução do seu dinheiro total e me mandar pra mim de boa se quiser devolução parcial e ficar com ela e tentar colocar uma outra bateria nela também de boa infelizmente tava funcionando comigo só deu tempo mesmo eu vender o nome ficou aquele tempo lá mais ou menos um mês, né que é o tempo do mercado de velho dia pra mim que eu fui identificar você mas até um mês antes tava funcionando total, né mas é isso o que você decidir a gente resolve tá certo, ó agradecendo aí o Cleilton deu todo o suporte aí gente eu tô nessa dúvida, mano porque assim eu não sei se vale a pena vale a pena eu ter esse trampo de eu conseguir uma outra bateria tal o Cleilton falou pra mim decidir tanto é que ele também me ampara nos custos de uma nova bateria pra resolver esse problema aí da melhor maneira possível obrigado Cleilton só que é uma decepção porque tipo a vida não funcionou, né videogame antigo tem muito disso, cara então tipo essa é a saga da bateria do Power Bank do Nômade não sei se eu vou ficar tipo, mano eu quero ficar muito por causa da caixa e a caixa tá zeradinha, né, mano a caixa tá zeradinha tá com os manualzinhos panfleto ó, mano aqui, ó lasquinha do Cleilton no comentário, mano a lasquinha tá aqui, mano pô, veio com a lasquinha, mano puta, eu não posso devolver, mano eu preciso consertar isso aqui e eu não sei alguém sabe qual que é a bateria que serve que é compatível com o Sega Nômade alguém tem alguma noção? mandei mensagem pro Cleilton ele disse também que ia ver né, qual bateria é compatível e aí a gente vai ter que mano, eu pretendo ficar mas eu não queria ter esse trampo tá ligado porque quando a gente já compra a gente já não quer ter trampo entendeu geralmente a gente já compra paga caro já pra não ter o trampo né, mas aí que acaba acontecendo essas fatalidades porque o videogame antigo cara às vezes você tem um bagulho aqui ó tudo bonito aí de repente do nada o videogame vai lá e para de funcionar aí você fala carai pá e agora o que eu vou fazer da minha vida aí tipo vai ter que gastar ó só pra vocês terem uma ideia meu cabo SCART de Mega quebrou aí eu tipo falei caramba mano como é que eu vou fazer live né e aí vou ter que arrumar vou ter que arrumar comprar um cabo SCART né pra fortalecer o rolê né e tanto é que no começo rapaz eu costumo dizer uma coisa mano quando começa errado dá errado parece que assim primeiro prejuízo do mês meu Mega Drive 1 original de 88 parou de funcionar ele tá dando uns glitch nervoso na tela ele não tá reconhecendo Ever Drive não sei que miséria que tá acontecendo com isso aqui mas ele tá com esse problema um problema inédito não reconhecer Ever Drive e tipo a vida inteira ele viveu com Ever Drive em cima dele vários e aí ele começou com esse problema aí e aí tipo isso foi no dia 1º de março aí nós já estamos aí no dia 30 de março 31 e agora deu esse problema com a telinha de Nômade né mas tá bom Deus vai abençoando aí aquele negócio começou errado termina errado né mas a gente vai ver como vai ficar o desenrolar dessa história aí vou trazer aqui pra vocês e claro se funcionar mano vai ser o meu sonho de consumo né ligar o Sega Nômade na bateria tá vendo tá quase pai ó já tá aqui mano só que ele liga e desliga ó desliga ó e uma hora que o negocinho vermelho dele aqui ó ele acende ó e já cai mano ô rapaz pensa num negócio assim e essa bateria tipo a soldagem que eu fiz deu certo por quê? porque passa energia né se eu tivesse soldado errado a energia não tava passando e o videogame não estaria ligando né pô mano mas é foda mas tá bom Deus vai abençoar e aí o que vocês acham? compensa arrumar ou compensa devolver? põe no comentário assista os últimos vídeos do canal vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau